espera aí gente antes de começar esse vídeo queria fazer um disclaimer esse artigo que eu vou comentar com vocês aqui não se trata da minha opinião eu apenas vou passar a informação para vocês no final do vídeo eu vou dar a minha opinião pessoal a respeito ok ok então vamos em frente Matthew Hedrick um professor assistente de física na Universidade de Brandeis nos Estados Unidos está trabalhando em uma teoria inusitada em física teórica o princípio holográfico esse princípio sustenta que o universo é uma imagem tridimensional projetada por uma superfície bidimensional tal qual um holograma emerge de uma folha de papel fotográfico no primeiro episódio do podcast The Take The Big Ideas Explained In Under 5 Minutes da Universidade Brandeis que eu vou deixar aqui embaixo na descrição Hedrick explica o princípio holográfico e porque ele tem atraído os cientistas diz o Hendricks a ideia de que o princípio holográfico do universo no qual o universo seria um holograma realmente nos ajudaria a resolver algum dos mais intrigantes enigmas que surgem quando você tenta combinar a mecânica quântica com a relatividade geral de Einstein na qualidade de físico teóricos nós não estamos satisfeitos em ter duas teorias diferentes nós precisamos de apenas uma uma teoria unificada que abraçaria as duas e esse é um problema muito difícil aqui embaixo na descrição do vídeo vou deixar também o link em inglês do boletim da Universidade Brandeis sobre o assunto agora conforme prometido a minha opinião essa ideia é tão inusitada quanto a ideia de James Gate um físico um físico renomado e premiado da Universidade de Maryland na qual ele defendia com cálculos matemáticos que o universo era uma simulação houve até um debate do memorial Isaac Asimov que foi conduzido por Neil deGrasse Tyson lá em Nova York aonde ele reuniu cientistas e pensadores para debater essa ideia também inusitada na ocasião o James estava lá também o link para a íntegra desse vídeo desse debate em inglês está na descrição aqui embaixo também e eu vou colocar aqui em cima o card para esse vídeo para mim essa é uma questão de tempo até que as refutações apareçam de qualquer forma toda a ideia científica antes de ser descartada deve ser estudada testada e aí sim refutada aguardemos as teorias conspiracionistas que daí surgirão muito cuidado com elas bom era essa história que eu queria trazer para vocês quero deixar um abraço para todos muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo tchau tchau